Qual é a diferença entre certidão reprográfica e certidão digitada? Se você está reunindo a documentação para o processo de cidadania italiana, pode ser que você já tenha se deparado com essa dúvida. Certidão reprográfica ou certidão digitada? Tanto a certidão reprográfica quanto a certidão digitada são certidões em inteiro teor. A diferença entre as duas é bem visível e na prática as pessoas não sabem para que serve cada uma e nem qual é a versão correta da certidão para solicitar durante o processo de cidadania italiana. A primeira etapa do processo de reconhecimento da cidadania italiana é a reunião das certidões do registro civil. É nessa etapa que você vai precisar contatar os cartórios competentes para solicitar uma segunda via das certidões que vão reconstruir a árvore genealógica desde o antenato italiano até você. O cartório muito provavelmente vai te perguntar se você quer a certidão na modalidade digitada ou reprográfica. A certidão reprográfica é uma fotocópia, um xerox do registro civil. O cartório faz uma fotocópia do livro de registros e inclui a autenticação necessária. Já a certidão digitada é uma transcrição do conteúdo do livro de registros por meio de digitação. O funcionário do cartório pega o livro de registros e reproduz o teor do registro digitando. Qual é a opção correta para o processo de cidadania italiana? Tanto a certidão reprográfica quanto a certidão digitada são aceitas no processo de cidadania italiana. Já para processos de nacionalidade portuguesa, só por curiosidade, a autoridade portuguesa exige que as certidões sejam reprográficas para evitar a falsificação. Mas na cidadania italiana não é assim, tá? Ambas estão ok. A vantagem da via digitada, na minha opinião, é que quem está avaliando o documento tem a facilidade de ler o documento. Dependendo da caligrafia do funcionário do cartório da época, fica difícil às vezes entender algumas palavras. Sem contar que, quando se trata de processos de dupla cidadania, é comum lidar com muitos documentos antigos, escritos à mão e gastos pelo tempo. Portanto, na hora de emitir as certidões do registro civil para o processo de reconhecimento da cidadania italiana, é melhor dar preferência a certidões digitadas. Isso certamente vai facilitar o trabalho do tradutor e dos demais profissionais que atuarem no processo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um bacio a tutti. Arrivederci.